Música Uou! Música É com muita alegria que eu venho até aqui dizer para você que o programa Outra Cão está de volta. Música E para recomeçarmos com a corda toda no programa de hoje, nós teremos a presença do Dr. Marcos Fernandes, que é veterinário homeopata. Teremos também a Dra. Dora Lork, psicóloga, que vai falar sobre como acabar com a solidão através da companhia de um cão. Teremos também a veterinária oftalmologista, Dra. Luciana, que vai falar sobre catarata canina. E para encerrar com chave de ouro, o casal de protetores, Juliana e Luiz Scalé, para falar de direito dos animais. Você sabe o que fazer, por exemplo, ou como denunciar um caso de maus tratos com animais? Pois é, tudo isso e muito mais no Outra Cão, que começa agora. Música E conforme prometido, o Dr. Marcos Fernandes já está aqui em nossos estúdios. Ele é veterinário homeopata, formado na Unesp de Jabuticabau, São Paulo. Dr. Marcos, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Priscila. Parabéns para o retorno do Outra Cão. Muito bacana, né? Dr. Marcos, hoje nós vamos falar sobre terapias, tratamentos alternativos com animais. Quais são esses tratamentos? Quais são essas opções hoje que o mercado oferece para a gente, para os animais? Olha, as terapias hoje são várias. Nós temos a medicina tradicional chinesa, a terapia floral, a aromaterapia. E, oficialmente, nós temos a homeopatia, que é a grande terapia, é a mais procurada pelas pessoas hoje em dia para tratar seus animais de estimação. E essa, então, seria a diferença do tratamento alopático com o homeopático? Exatamente. Dá para fazer, inclusive, os dois tratamentos. A gente utiliza a homeopatia como terapia principal, utilizando só remédios homeopáticos e como terapia complementar, utilizando a alopatia ou outras terapias juntamente com a homeopatia. E, doutor Marcos, isso daqui é uma especialização, né? Então, todo veterinário que quer ser homeopata, ele tem que fazer uma especialização. Exatamente. A homeopatia foi a primeira especialidade a ser reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, é a primeira especialidade que nós temos um reconhecimento, inclusive com prova de título e título de especialista, inclusive. Quanto tempo leva essa especialização? De dois a três anos. Ah, então o negócio é sério mesmo. Muito sério. A homeopatia não é difícil, mas também ela... Ela exige que você tenha um entendimento do doente. Nós valorizamos sempre o doente, nunca a doença. Então, nós tratamos o indivíduo na sua totalidade, a parte mental, física, emocional. Então, ela é um pouco diferente da alopatia, nesse sentido. E esses remédios homeopáticos, eles são específicos para a linha PET mesmo? Ou eles também poderiam ser usados, utilizados por uma criança, por exemplo? Não, são os mesmos medicamentos. Inclusive, eles são produzidos, aviados, como a gente diz tecnicamente, nas mesmas farmácias homeopáticas do que os medicamentos para as pessoas. Então, o medicamento homeopático que nós utilizamos em pessoas, em crianças, em idosos, são os mesmos que nós utilizamos nos animais. Muito bacana. Agora, doutor Marcos, eu tenho uma curiosidade, mas eu vou te perguntar, a curiosidade é o seguinte, a respeito do valor, né? É muito caro, é o mesmo preço, mas antes, eu quero te fazer um convite. Você sabia que existe resort para cachorro? Não, não sabia. Não sabia? Pois é, o que eu te convido agora é para conhecer. Você e você aí de casa. Roda o VT. Uou! E agora, conforme prometido, o programa Ultracão visita um resort bom para cachorro. É a Dog Resort, um local especial, localizado na Zona Sul de São Paulo, onde os cachorrinhos podem contar com serviços de veterinários, daycare, fisioterapia, hospedagem, podem brincar em lagoa e nadar numa piscina aquecida. Tudo isso e muito mais, especialmente para o seu cachorrinho. Vamos conhecer! Música Bom, e agora eu falo com a Karine, que é proprietária aqui da Dog Resort. Karine, como é que surgiu a ideia para montar esse resort para cães? É, na verdade é assim, a gente quis reunir tudo num espaço só, então, dar recriação para eles, atividade, gasto de energia, socialização e, além de tudo, eles têm o banho também aqui, eles não precisam ficar se locomovendo, se precisar, se o dono precisar viajar, eles têm hospedagem também, fisioterapia, né? Então, a gente tem tentado reunir os melhores profissionais aqui no espaço. O mercado pet, ele cresce, assim, de uma forma muito rápida, né? Você sempre foi dessa área? Então, eu estou trabalhando, assim, com cães há oito anos, né? Mas eu me formei em comunicação que não tem nada a ver. Colega! É, mas eu sempre busquei, assim, uma coisa que eu gostasse mesmo, assim. Então, o mais importante, assim, é claro, todo mundo fala, ah, trabalhar com cães é legal, tudo mais, é muita responsabilidade, né? Então, além do gostar, também tem que ter muita responsabilidade. E hoje você tem quantos cães aqui na Dog Resort? Por dia, a gente tem uma média de 70 cães, né? Então, eles revezem em pacotes de duas a cinco vezes por semana. E eu soube que, além de tudo aquilo que eu falei na entrada, né? Fisioterapia, natação, daycare, vocês também têm cromoterapia? Isso, aí, nessa linha de descanso, a gente tentou deixar um espaço, assim, para eles relaxarem mesmo, né? Então, e é muito engraçado, porque eles ficam ali embaixo das luzes mesmo, né? Relaxa as cores, tudo foi feito para eles ficarem mais tranquilos lá. Tem veterinários também, né? Tem veterinários, a gente tem a piscina, então, o lago, que eles adoram. Então, a água foi super importante também, que fez muito bem, assim, para eles. Mária, quanto tempo você trabalha nessa área de recriação para cães? Já vai fazer um ano, agora faz um ano. Você sempre quis trabalhar com isso ou vem de outra área? Não, eu venho de outra área e pela paixão que eu tenho pelos cães já há um bom tempo, que eu resolvi buscar oportunidade na área e consegui aqui na Doga. Qual que era a sua área anterior? Minha área anterior, eu estudo filosofia e minha área anterior, eu era gerente numa loja de shopping. Mudou mesmo, né? Sim, mesmo. E além de mudar a profissão, o que mudou na sua vida? Mudou tudo, né? Porque é muito prazeroso. A gente, aquela coisa, se você escolhe algo que você realmente gosta, você não precisa trabalhar. Claro que aqui é, você tem que ter um condicionamento, toda atenção, toda observação. Mas só de estar perto dos animais, quem trabalha com animal sabe, já é um grande prazer. Dentro dessa área de fisioterapia para animais, quais os cuidados, o que vocês realizam com esses cães? São vários tipos de exercícios que a gente realiza. A gente tem várias modalidades que podem ser usadas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, os movimentos dos animais. Aqui na creche, os mais usados são a hidroterapia, que é a piscina, né? A gente usa também bastante exercícios em bola, o aparelho, o laser, tá? Temos também outros tipos de aparelho, menos usados aqui, por esse tipo de paciente de creche. Mas temos também ultrassom terapêutico, eletroterapia, como se faz em humanos. E exercícios, a gente tem muitos também, não só na água, exercícios em solo, né? Então tem os exercícios ativos, que são as caminhadas, a esteira seca. Temos também exercícios de equilíbrio, né? A gente coloca o animal em cima de uma prancha para ele desenvolver o equilíbrio. Exercícios de equilíbrio também através de uso de cones, eles têm que desviar obstáculos, né? São várias modalidades. Quando a gente fala em exercício, cinesioterapia e hidroterapia. E depois os aparelhos. Os mais comumente usados são o laser, o ultrassom e o eletro. Agora, Karine, você acredita que a pessoa hoje que está buscando uma nova forma de investimento, um novo negócio, entrar nesse ramo pet, é uma questão aí, uma escolha lucrativa? Então, é um mercado mesmo que está crescendo muito. E, assim, tem muitos investidores, né? Interessados, tudo. Mas, é claro, a gente precisa ser um trabalho muito sério, né? Então, além do investimento, a pessoa tem que ter uma experiência. Por isso que a gente está oferecendo cursos também de capacitação de profissionais, tudo, né? Para, assim, não é só gostar mesmo, né? Tem que ter muita responsabilidade. Quais são os cursos oferecidos aqui? A gente está com vários veterinários. Então, a gente tem o curso de alimentação natural com uma veterinária. E agora a gente está com esse final de semana de capacitação de profissionais, né? Então, fala de todos os serviços relacionados ao mercado pet. E acho que é muito interessante, assim, para quem já está na área e quer se profissionalizar. Falei com Karine, proprietária aqui da Dog Resort. Um resort bom para cachorro. Muito obrigada por ceder espaço aqui para o programa Outracão. Até a próxima. Obrigada a você. É isso aí. Muito obrigada a todos da Dog Resort. Um beijo para todos vocês. É, né, doutor Marcos? Tem gente que fala que vida de cão é ruim, né? Eu queria ser um cachorro nessas horas. Eu também, Priscila. Eu queria ser os animais da maioria dos meus clientes. Agora a pergunta que não quer calar. É caro. São caros esses tratamentos, doutor Marcos? Muito pelo contrário. Um dos grandes benefícios da homeopatia é exatamente o seu custo. Um remédio homeopático custa de 12 a 18 reais, onde a gente faz normalmente todo o tratamento. Que engraçado. Eu achei que era muito mais caro que o tradicional. Pois é. A homeopatia tem vantagens como é sustentável, não faz mal para o planeta, trata o indivíduo como um todo, é barato e facilidade de administrar o remédio. Inclusive o remédio homeopático a gente pode colocar num borrifador e simplesmente borrifar no ambiente. Só dele inalar o produto, o produto já funciona. Que interessante. Doutor Marcos, eu adorei. Só que o nosso tempinho acabou. Porque daqui a pouquinho, ó, a doutora Dora Lor, que está chegando aqui para falar sobre o fim da depressão através da companhia de um cão. Mas deixa seu telefone, seu e-mail para quem quiser entrar em contato com você, né? Perfeito, Priscila. Meu site é www.marcosfernandes.vete.br. No telefone, 2215-0901. E-mail direto, mdemariaeduardo.br. Zero prestadora 11 o telefone, né? Zero prestadora 11. Obrigado, Tia. Muito obrigada, doutor Marcos. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho, tem mais um trecão. Bob? Não saia daí, o que é que eu não volto já? Caiu, caiu, caiu o precinho. Mulher bonita não paga, mas também não leva. Vamos aproveitar. Quanto é? Isso aqui está em 5. É, dá para fazer por 3. Ah, não dá para fazer por... É, não dá. Dá, dá para levar 3 e pagar 2. Para virar freguesa, né? É ótimo ver o seu Sidney da Ultrafarma, por onde ele passa o preço ficar pequenininho. O preço caiu? Aí sim subiu no meu conceito. Ultrafarma.com.br. A farmácia onde preço baixo faz muito bem para a saúde. Que legal, o cão já voltou. É isso aí, panda, solta os cachorros, porque o programa Outra Cão está de volta. E conforme prometido, a doutora Dora Lorch, psicóloga formada pela PUC, está aqui em nosso estúdio. Doutora Dora, muito obrigada pela presença, viu? É um prazer estar aqui, Priscila. Eu adoro essa mulher. É uma grande amiga. Verdade. Doutora Dora, como nós sabemos, a depressão é uma doença que afeta milhares de pessoas. E eu gostaria que você falasse sobre a importância da presença de um animal de estimação, não necessariamente um cão, mas claro, um cão, o programa é Outra Cão, ao lado dessas pessoas que sofrem esses problemas, essas doenças. Então, se sabe que os cachorros, quando você acaricia os cachorros, quando você cuida dos cachorros, eles liberam uma substância chamada oxitocina, a mesma que é liberada quando a gente come chocolate, quando a gente está apaixonado. Então, o contato com o animal, ele produz um bem-estar por causa dessa substância. E aí, eu comecei a... eu achei interessante como é que eles chegaram nessa conclusão que um animal pode ajudar e tal. Então, eles fizeram assim, eles pegaram um grupo de 13 mil pessoas e eles foram ver a frequência dessas pessoas em centros médicos e descobriram que as pessoas que tinham animal de estimação, em especial cachorro, gatos também servia, elas tinham 20% menos depressão, elas precisavam menos remédios, remédios faziam efeito mais rápido. Então, eles fizeram isso. Eles foram medir. E aí, eles começaram a fazer várias pesquisas. Então, por exemplo, como é que você sabe que libera a oxitocina? Então, eles pegaram um monte de pessoas e a oxitocina é liberada pela urina. Então, você brinca com o cachorro e depois você mede a urina. Então, assim, é imediato. É uma diferença muito grande e imediata. Então, foram através dessas pesquisas, doutora Dora, que começaram as terapias com animais dentro de hospitais? Olha, o que as minhas pesquisas mostraram é que, assim, desde 1800, você leva animal para dentro do hospital lá na Inglaterra. Mas quem trouxe aqui para o Brasil foi uma pessoa que eu gosto muito, que é a Nelore Fuchs, que é veterinária e que fez psicologia e fez pós-graduação em psicologia também. E ela tem um trabalho de levar vários animais de estimação para os hospitais. Então, lógico, tem que ter toda uma higienização, etc. Mas ela leva cachorro, gato, chinchila, coelho, tartaruga, vários animais. Porque ela percebeu que esse contato com o pet deixa a pessoa mais tranquila. E cachorros, em especial, deixa a pessoa mais confiante. É verdade. Melhora a sociabilidade. E tem, inclusive, quem se interessar na internet, tem um caso de um cara muito deprimido, que estava até pensando em se matar, que o terapeuta começa a introduzir o cachorro na conversa, sabe? E leva o cara para passear, ele leva o cachorro junto e tal. E, assim, em algumas sessões, ele começa a melhorar, 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 se apegar ao cachorro e para de tomar remédio e arranja um grupo de pessoas que jogam cacheta e aí pede para o filho um cachorro e compra um cachorro, não usa mais do terapeuta. Então, assim, é um elo de sociabilidade, né? E é muito importante. Quem tem cachorro sabe, né? Como é gostoso. Às vezes, nós chegamos em casa estressados, devido a problemas de trabalho, devido ao trânsito, né? Que está cada vez maior e pior. E quando a gente chega em casa e vê aquele bichinho, com aquele rabinho abanando, aquela linguinha de fora, pulando, pulando de alegria, é tão bom, né? É tão bom, né, doutora Dora? E já que é bom, cadê o Bob? O Bob, nosso convidado ilustre aqui. Ô, Bob, vem falar oi para a doutora Dora. É, eu estou aqui... Ele está assim, cheirando. Eu quero protestar, porque eu queria trazer os meus. Pois, devia ter trazido. Daqui a pouco ele vem, viu, doutora Dora? Você pode fazer assim, ó. Daqui a pouco ele aparece. Ele está por aí, cheirando, aí, marcando território. Doutora Dora, olha, eu tenho mais um monte de perguntas para fazer para você, mas antes, eu quero te convidar para assistir uma reportagem bem especial, pode ser? Claro, vamos lá. É de uma grande amiga, muito querida, que, ó, acabou com o mau humor, com a depressão, trazendo um monte de amiguinho para dentro de casa. Solta o VT, Pernambuco. Hoje, a visita ao Tracão é muito mais que especial. Eu estou na casa de uma grande mulher, grande jornalista. Ela é super inteligente, super carinhosa, super dedicada, mas entre todas as qualidades, a que mais se destaca para o programa de hoje é o amor que ela sente pelos animais. E, principalmente, por estes aqui, ó. É Claudete Troiano. Muito obrigada por me receber aqui na sua casa, Claudete. É um prazer para mim, Priscila, te apresentar parte da minha família. E que família, hein, gente? E a família? São cinco, né? E me conta. Da mesma família? Da mesma família? Quem que é o pai? Quem que é a mãe? Quero saber nome e tudo. Vou te mostrar. Peraí, deixa eu achar aqui. Parece floco de algodão. Essa é a Nones, é o nome dela. A Nones é a mãe. Você vê que ela é mais parrudinha, né? Eles são da raça Maltês e essa é a Nones. Bom, tudo começou com esse cara aqui, ó. Deixa eu mudar. Vai, Nones. Desce um pouco. Aqui, ó. Esse é o Splift. Aí, eu estava num shopping. Eu já tinha tido cachorro e quando morreu eu sofri demais. Aí eu falei, ai, não. Não quero mais, não quero mais. Mas eu sempre tive a vida inteira. E essa que eu ganhei, ganhei Dayone, que trabalhava comigo no Mulheres, a Philly. Logo que eu me casei, ela viveu 15 anos, uma pudo. E eu sofri demais, falei, não quero mais. Mas um dia eu estava no shopping, eu fui levar um sobrinho meu para passear, eu e meu marido. Aí eu passei numa loja, né, que vendia cães e coisas para cães. E eu vi este cara aqui, ó. Mas muito lindo, muito lindo, muito lindo. Gente, quando eu comprei o Splift, ele cabia na palma da minha mão. Porque você vê que até hoje, ele é muito pequenininho, né? Tem pelo aqui. Ele é menor que a mãe, né? Que a mãe dos filhotes. Bem menor, né? Nem Splift, é beijo. E aí eu falei, ah, não. Olhei e me apaixonei. Fui lá, ele deu um beijinho na minha mão. Falei, ai, meu Deus. Ai, não. Aí eu falei para o almoço, segura até depois do almoço. Bom, enfim, comprei. Aí a minha filha, Marcela, ela foi trabalhar numa emissora de televisão. E teve uma pauta de cachorro e a Nones apareceu lá. Comprou a Nones. Ai, não deu outra. Depois de um tempo, cinco filhotes na primeira ninhada. Cinco, quatro fêmeas. E aí, este macho aqui, que é o Jove. Todos de cachecol, detalhe. Estariu, né? Este é o Jove. E o Jove é muito especial, sabe por quê? Ele sabe dar abraço. Ó, abraço, Jô. Abraço, abraço. Ele abraça a gente. Olha que amor. Ai, que delícia. Então, aí eu fiquei... Ah, me apaixonei, né? Ai, meu Deus. E agora? Vou ter que ficar. Fiquei com ele e fiquei com a Ashima, que está ali na pontinha. Rosa. Que tem o apelido de pequena. Eles não gostaram muito da câmera. A câmera se aproxima. Está muito perto. Aí a Ashima, ela está até mais tosadinha, porque ela teve um probleminha na patela e teve que ser operada agora. Fiquei com ela e fiquei com o Jove. Na primeira cria, já fiquei com dois. Eu falei, ai, meu Deus. Mal sabia. E o apartamento aqui é muito grande. Aí meu marido falou, quando ela entrou no próximo, o Sil, daí seis meses, ele falou, toma cuidado, toma cuidado para os dois não se pegarem. Eu falei, ok. Mas eu adoro cozinhar. Enquanto eu fiz, eu olhei uma farofa, adivinha? Não cuidei direito, cheguei lá e falei, ai, meu Deus, será? Então, em sete meses, moral da história, o casal teve dez filhotes. Ela teve de novo cinco. Dessa vez, duas fêmeas e três machos. E eu tinha que ficar com um da outra cria, né? E ele é o Dodge, que está aqui, do seu lado. Ele é o mais gordinho, né? Olha, é gordinho mesmo. Eu pensei que era só pelo, mas é gorduchinho. Ele está fazendo até agility agora. Mas ele é preguiçoso. Você sai para andar, nossa, ele anda um quarteirão, para e não há o que fazer. E ele é muito comilão. Então, se eu tivesse que dar uma apelida assim, eu daria, sei lá, ou alguma outra função, para o Spliff, que é o pai de porteiro. Porque ele fica na porta, esperando as empregadas chegarem. Qualquer coisa, ele é porteiro, ele cuida da porta. O Dodge é o cozinheiro, porque o lugar preferido do gordo é a cozinha. Por que será, hein? Porque de longe, olhando, caiu um crãozinho, uma folhinha, seja lá o que for, ele dá um bote, cata. Então, aspirador da casa. O aspirador da casa, né? A asma é a durminhoca, porque ela fica o tempo todo assim, deitada. E se você deixar ela aqui no sofá, ela vira até amanhã. Se você deixar numa ponta, como onde você deixa, ela fica numa boa, né? É. Eles são muito carinhosos. Então, cada um tem a sua função aqui e a casa é uma alegria. Agora, fala um pouquinho do perfil, das características dessa raça, Claudete. Olha, quando eu comprei, me disseram, ih, você vai ficar louca. É uma raça que late demais, não sei o quê. Quando eu tinha só o Split, ninguém nem sabia que eu tinha cachorro, que não latia de jeito nenhum. Agora, quando chega alguém, ou vocês viram a câmera um pouco perto, eles latem. Mas não é uma raça. Eu fiquei muito assustada, porque eu falei, meu Deus do céu, né? Morando em apartamento, será? Mas não, late normal, né? Quando chega alguém, depois já faz amizade, como você viu, para. Eles são dócios. Cachorro é tudo de bom, né, Priscila? Eu sei que você ama. Eles são carinhosos demais. Ótima companhia pra quem vive sozinho, pra pessoas de idade, pra criança. Porque eles são... Eles são muito dócios. Ela tem uma coisa muito legal, deixa eu ver se ela faz. Ela fica assim, eu fico no sofá, e ela faz assim, com a patinha, pedindo o colo, pedindo pra subir, entendeu? Deus, pedindo carinho. Então, eles são super companheiros. É uma raça que vive bem, assim, porque eu sei que algumas vivem até menos, né? E que eu aconselho. Solta pelo, ó, quem tá de calça preta, por exemplo, solta um pouco. Mas, olha, gente, eu acho que dá trabalho, a pessoa em casa dizer, nossa, você é louca, cinco cães. Ah, lógico que dá, né, dá trabalho. Mas eles aprenderam a fazer as necessidades no local certo. Não vou dizer que de vez em quando não escape, escapa, sim, algum xixi, alguma coisinha, né, fora do local. Mas a alegria que eles dão, e eu acho que o cachorro ensina tanto pra gente, tanto compensa qualquer coisa. Se não fosse pra ter cachorro, qual outro animal você teria? Eu tenho. Ah, você tem outro bichinho, ele me escondendo o jogo aqui? Qual? Vou levar você pra ver o meu outro bichinho e pra vocês conhecerem também. Eu só queria falar uma coisa antes disso. Você sabe o que eu mais admiro em cachorro? E que eu acho que a gente tem que aprender muito, a gente tem muito a aprender com o cachorro. Primeiro, cachorro não guarda mágoa. Você pode dar uma bronca nele, daí a pouquinho ele vem e abana o rabinho. Alegria que o cachorro tem ao acordar, isso é um grande ensinamento. Cachorro acorda super feliz. Sabe, essa alegria que o cachorro te transmite, essa coisa boa, esse bom astral, esse bom humor que cachorro tem. Até mesmo pra esquecer rapidamente uma bronca que levou por algum motivo. Poxa, se todo ser humano tivesse a mesma capacidade de acordar feliz, né, de ficar... Nossa, conseguir abanar o rabinho por um carinho na cabeça, quer dizer, tem gente que precisa de tanto pra ser feliz. O cachorro precisa disso e te dá toda a felicidade. Te retribui tudo em alegria. Eu acho que a gente tem muito a observar e aprender com o cão. E já que você tocou nesse assunto, já aconteceu, assim, na sua vida pessoal algum momento, assim, de aflição? E que os seus cães foram, assim, os salvadores da pátria pra você? Nossa, várias vezes, né? Quem não chora? Olha, recentemente mesmo, eu fiquei super triste e chorei. E eles não podem ver ninguém chorando. Eles percebem quando você tá triste? É de emocionar, nossa, é de emocionar. É você ou chorar porque você tá triste, ou se você tá triste, ou se você tá em casa por algum motivo, você tá assim, pensando em alguma coisa. Sobra carinho, vem um, lambe a tua perna, vem um, lambe a tua mão, vem um, te dá uma lambida no rosto. Olha como ela ama, olha o olhinho dela. Aí você já pega e fala, me dá um abraço, vai. Olha, eu adoro as músicas cachorrosas. Só pra perceber mesmo, né? Porque tem gente que finge que gosta, você realmente ama. Eu acho que isso que é o mais bonito em você, viu Claudete? Porque além de uma pessoa, assim, um excelente profissional, uma excelente jornalista, uma excelente apresentadora, né? Às vezes as pessoas de casa constroem uma barreira tão grande, assim, quando se trata de uma celebridade, né? Pensa que, ai não, ela não dorme, ela não come, ela tá sempre lá, né? Ela não chora. Ela não chora. Pois é, e aqui a gente tá vendo a Claudete pessoa, ser humano, como isso é bonito, né? E é muito bacana isso. Você sabe que quando eu tinha minha primeira cachorrinha depois de casada, a filha, e quando eu engravidei, ela sentiu, menina, não fui só eu que vi. Essa cachorra chorou mesmo, assim, o olho encheu de lágrima, ela debruçadinha, assim, no sofá, e vendo eu sair com a malinha pra ir ganhar o bebê. Ela sentiu, olha, é impressionante, é que você tem que ter tempo, mas eu sugiro a todo mundo que dedique uma meia hora da sua vida, quem tem um cão ou quem vive muito sozinho, pra pegar um cão. E ver como ele sente, mais do que um humano, o quanto você precisa dele, ou o que você tá sentindo naquele momento, o medo, a aflição. Eles sentem muito, muito. Já que você tocou também nesse outro assunto de gravidez, como foi o comportamento do cachorrinho depois que o bebê nasceu? Uma tristeza. Porque ela ficava com ciúme danado, danado, danado. Se caía a chupeta, ela pegava, ela começou a chupar a chupeta. Se caía a chupeta, ela catava a chupeta da bebê e saía correndo com a chupeta, então o que mais se gastava em casa era a chupeta. Porque não podia cair, que a filha pegava e sumia com a chupeta. Ela ficou muito enciumada, muito enciumada. E a partir daí, de quando o bebê nasceu, se eu dava uma bronca nela, ela ia e se vingava no outro bicho que eu tenho, que já não é o mesmo, porque aquela, infelizmente, me roubaram, sumiu, assim, misteriosamente. E ela se vingava nesse outro bichinho. Você é curiosa pra saber que bicho é esse, hein? Vamos lá? Vamos. Vamos. Muito legal. Adorei conhecer a Touché. Touché. Por que esse nome? Como é que foi? Ah, porque acho que é nome de tartaruga, né? Petaruga Ninja. Touché. Touché, touché e já ficou legal. Legal, adorei. Bom, Claudete, eu adorei conhecer os seus filhotinhos de quatro patas, adorei conhecer o Touché e muito obrigada por me receber aqui na sua casa. Aliás, foi muito bem recebida. Fomos, né, Márcia? Nós é que agradecemos, né? Então, vamos fazer uma fala pra Priscila? Vamos agradecer a Priscila, vamos! Ei, ei, criatada! Olá, obrigada! Fala tchau lá. Tchau, Priscila! Tchau, Priscila! Ela apresentando o programa todo certinho. Não imagina que essa bagunceira! Bagunça! Vai começar! São lindos, né, doutora Dora? Muito bonito! Eu quero aproveitar pra deixar um grande abraço pra Claudete. Eu trabalhei com ela logo que eu me formei, quando ela fazia Mulheres em Desfile, ainda com a Ione. Nossa, é, Claudete... Faz bastante tempo. Claudete tem história. E o Bob voltou, hein? O Bob apareceu também, ó o segredo. Tá todo mundo com biscoitinho aqui. Todo mundo se... O truque pra fazer o bichinho ficar aqui perto, né, gente? Ah, comida. Comida e bicho, né? Doutora Dora, pra gente encerrar aqui essa entrevista, eu gostaria que você desse um conselho, né? Pra quem em casa estiver passando por esse mal-estar, esse momento, essa fase de solidão, de depressão, né? Além de adquirir, além de adotar um cachorrinho, qual é o conselho que você daria, doutora Dora? Olha, depressão é uma doença, né? Então, precisa de tratamento, mas precisa de apoio, precisa de amigos, precisa de família, precisa de conversar, precisa estar junto. Às vezes, o deprimido não consegue. Então, se você é amigo de alguém que é deprimido, você conhece alguém, sabe o que eu acho? Vai lá, visita, conversa, anima e... tratamento, né? Psicologia, psicoterapia... Visite e leve o cachorro pra visitar junto. Pode também. Vai ser bem-vindo. Doutora Dora, muito obrigada por vir aqui no Estúdio do Ultracão. Sinta-se convidada sempre, viu? Adoro você. Eu também adoro você. Doutora Dora, você sabia que catarata pode dar em cachorro? Sabe que a minha cachorro está com catarata? O que que se faz? Pois é. Quer saber o que vai fazer? Quer saber o que precisa fazer? Pois não perca o Ultracão, que volta já. Língua de fora, a mão no rabo, levanta a perna e faz xixi. Língua de fora, a mão no rabo, levanta a perna e faz xixi. Saia daí, o Ultracão volta já. Atenção, pessoal. Hoje a promoção é Tomara que Caia. É só olhar pra mim que... O preço caiu. Tudo por 20. Quanto? É... Por 15. 15. 15 não, 10. 3 por 10. Ah, então vou levar. É o seu Sidney lá da Ultrafarma. Por onde ele passa o preço, ó, vai no chão. O preço caiu, aí subiu no meu conceito. Ultrafarma.com.br A farmácia onde preço baixo faz muito bem pra saúde. Que legal, que a cor já voltou. Who let the dogs out? Isso mesmo, Panda. Continua soltando a cachorrada porque o Ultracão não acabou, não. E agora chegou o momento de falarmos de catarata. Você sabia que catarata também acomete os cães? É verdade. E quem vem para falar sobre o assunto é a veterinária oftalmologista Luciana Ricciardi, formada na Uneste de Jabuticabau, São Paulo. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença. Ah, obrigada a vocês. Espero aqui estar ajudando um pouquinho de falar sobre os olhos dos cães, como a gente pode ver as alterações dos olhos, como a gente pode trazer a visão e o conforto ocular para os nossos pacientes. Doutora Luciana, a catarata tem alguma idade de risco para começar para atacar os cãezinhos? Olha, fêmeas a partir dos 4 anos é bom dar uma olhada, principalmente poodle, cocker, bichon. Ah, tem algumas raças mais fofas. Certo, a partir dos 4 anos, fêmeas. Fêmeas e machos a partir dos 6. Até nisso os machos o levam vantagem. Até nisso. Que coisa, viu? Então é bom sempre a gente estar olhando, fazendo uma avaliação no oftalmologista, pedir para o clínico veterinário, por favor, olha, eu quero passar por um oftalmologista. Por quê? Quanto mais precocemente avaliado um processo, melhor curado, né? Hoje a medicina está muito mais profilática do que curativa. É o nosso objetivo. Agora, doutora Luciana, para quem está em casa, assim, se desconfia, né? Ah, eu acho que o meu cachorrinho tem catarata. O que é? São manchinhas brancas nos olhos? Ou de repente o cachorrinho começa a dar trombada na porta? Qual o principal sintoma? Ou os principais sintomas, né? Bom, boa pergunta. O Bob apareceu. Esse é o Bob, o cãozinho que está aqui visitando a gente hoje. Deixa eu dar um biscoitinho para ele. Então, Bob. Aqui, Bob. Essa raça do Bob, Shih Tzu, descendente de Lhasa, eles têm muita catarata também. Um anjo de ação. É, eles, a gente, ele tem uma heterocromia, o Bob, né? Você vê que ele tem os olhos coloridos, né? Pois eu ia te perguntar isso. Vamos deixar a resposta para o final? Vamos, vamos. Vamos na catarata. Então, sintomas. Catarata é uma alteração? É, atrás da parte colorida dos olhos, no cristalino. Nessa estrutura aqui, atrás do olho. Então, essa alteração, o que acontece? Geralmente, ela é transparente. No processo de catarata, essa lente fica esbranquiçada. Tá. Impedindo que a visão, que a luz passe e a imagem é formada na retina. Da retina para o cérebro. Então, quando você tem uma formação de catarata, essa lente, por ela ficar branca, ela impede que a luz passe. É igual você pintar uma janela de branco, um vidro de uma janela de branco. A luz vai entrar? Não. Então, a retina fica esperando formar a imagem, mas ela não forma. Porque a catarata impede. E hoje, a tecnologia está bem avançada para detectar essas situações, doutora Luciana? Sim, sim. Hoje em dia, o equipamento que a gente tem no centro de oftalmologia, lá na Oftalmovete de Moema, é o mesmo equipamento que as clínicas de oftalmologia humana ali da República do Líbano tem. Nossa! O técnico que vai ali para a gente é o mesmo técnico que vai lá. Por quê? Porque a gente usa a cirurgia que é conhecida a laser, mas na verdade é um ultrassom. Onde esse procedimento, ele remove a catarata. Então, aqui é um olho com catarata e aqui é um olho normal. Esse equipamento, ele entra intraocular e suga essa lente que está com catarata. Então, ele retira a opacidade do cristalino. Eu já acompanhei a cirurgia de catarata em humano, então é parecido, né? Muito parecido. Agora, eu vou querer saber agora sobre o próprio processo cirúrgico e a recuperação, mas antes nós vamos acompanhar uma reportagem com o Logan, que é paciente aqui da doutora Luciana. Daqui a pouquinho a gente volta. Roda o VT. Então, o Logan veio preencher o vazio da perda de um outro cachorrinho. Então, eu não queria mais, mas meu filho na época trouxe e eu não resisti e fiquei com o Logan. Era muito pequenininho, cabia na palma da mão e foi muito amor. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Então, fiquei com o Logan e ele foi crescendo, dando muito carinho para a gente, aquela alegria de um bigo, né? Que é também muito brincalhão. E quando ele tinha dois anos, nós notamos algum probleminha no olho dele, porque meu filho chegava do trabalho, brincava com ele de bolinha. Aí, ele começou a não enxergar a bolinha. Levamos no veterinário e constatou uma catarata juvenil. Com dois anos. Dois anos. Também assustei. Aí, peguei o endereço de uma oftalmo para levá-lo, né? Aí, me deram o endereço da doutora Luciana. Fiz a consulta. E já marcamos cirurgia. Ele fez a cirurgia do olho esquerdo, primeiro. E depois de dois anos, de novo, fez do segundo olhinho. Nossa, e hoje ele tem quatro anos. Quatro anos. Ele acabou de sair de uma cirurgia, praticamente. Acabou de sair da segunda cirurgia. E, Luciana, você percebeu diferença? Você notou, assim, a mudança no comportamento do seu cão após ter realizado a cirurgia? Ah, sim. Ele voltou a ser mais alegre, mais agitado, porque quando ele não enxergava muito bem, ele dormia muito. Ele ficava dormindo e não brincava tanto. Agora, ele voltou a ser o que ele era. Mais alegrinho, corre pela casa, feliz. Então, acho que vale a pena. Apesar de dar um pouquinho de trabalho para o dono, por causa dos colírios, remédios, de hora em hora. É meio difícil para o dono também. Mas, depois, vale muito a pena. Muito bacana. Quando o seu cachorrinho começou a apresentar os sintomas da catarata, ele passou a não enxergar direito a bolinha, conforme você mesma me contou. Você chegou a notar alguma diferença na cor dos olhinhos do seu cachorro? Ah, sim. A primeira coisa foi que o olhinho começou a ficar branquinho. E foi aumentando, ficando mais, 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 mais. Ficou muito diferente um do outro. Então, é outro sintoma da catarata, né? É incrível que agora a gente olha para o olhinho dele e está limpinho, né? É, agora está bem limpinho. Parece que não foi operado. Ninguém diz que foi operado, né? Voltou a ser um cachorro normal. Ah, ele representa, sim, tudo. Ele é companheiro, ele é amiguinho, dá muito carinho. É um amor incondicional. É isso aí. Voltamos aqui com o Tracão. Nós vimos o Logan, né? Ele fez a cirurgia e agora está bem melhor. Só que o Logan é um cachorro novinho, né, doutora Luciana? Novinho, novinho. E a gente, vale lembrar e vale salientar que a catarata, ela é feita um olho de cada vez. Então, nós fizemos um olho primeiro no Logan. E depois de dois anos, um ano e meio, a gente fez o outro olho. Os dois com sucesso. A gente só faz a cirurgia de catarata nos dois olhos quando o paciente é vítima de diabetes. Ah, tá. São momentos específicos. Porque normalmente dá só em um lado. Então, geralmente começa num lado e acelera no outro. É o Bob pedindo mais biscoitinho. Só um minutinho, doutora Luciana. Vem cá, Bob. Tó. Aqui, ó. Tch, tch, tch. Bob? Bob tá ali no cantinho? Tá latindo pra câmera, mas eu já joguei um biscoitinho. Bom, pronto. Pode voltar aqui. Então, falando disso, então eu tô respondendo a sua pergunta. Se pode dar em animais jovens? Se for por diabetes, sim. Então, já peguei casos na clínica onde o proprietário viajou, ele e a esposa, deixou o cãozinho com a filha. Só que era a primeira vez que eles tinham feito uma viagem e deixado o cãozinho sozinho. Era um shih tzu. Ele ficou estressado emocionalmente. Por esse estresse, desencadeou uma diabetes mérito secundária. E o paciente teve catarata, com 4 anos de idade, por estresse emocional. São casos isolados, mas a diabetes fatalmente nos cães dá catarata. Que coisa! A cirurgia é simples, doutora Luciana? O procedimento cirúrgico, simples. Demora quanto tempo? Em torno de uma hora, uma hora e quarenta, uma hora e trinta. É um procedimento simples. E a recuperação? Chata. Muito chata. A recuperação necessita de um cuidado do proprietário, um empenho do proprietário. Tanto é que nós temos um veterinário, dois aliás, que faz o serviço de home care. Ou seja, ele cuida do paciente no pós-operatório. Porque ele fica com aquele colar protetor. Porque é necessário cuidados específicos no olho. Como se fosse uma criança, né, doutora Luciana? É fácil operar uma criança de olho? Imagino que não, né? Não. Então, assim, os resultados nossos são muito bons em virtude desse cuidado pós-operatório. Quando existe alguma alteração nesse cuidado, o resultado não é satisfatório. Tá aí. Agora, doutora Luciana, alguém que tem, que ficou uma dúvida, quer fazer uma pergunta, você pode deixar o telefone ou o e-mail para contato? Posso. O nosso e-mail é petoftalmovete, arroba uol.com.br. O site é petoftalmovete.com.br. E nós temos também no Facebook nossa página, que chama Petoftalmovete. Espero ajudar e espero trazer muita visão, como a gente trouxe para o Logan, para outros cães. Tá certo. Doutora Luciana, muito obrigada pela presença. Sinta-se convidada sempre. Eu conversei com a Luciana Ricciardi, veterinária oftalmologista. E olha, daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos falar sobre direito dos animais. Como denunciar um caso de maus-traços, você sabe? Pois fica aí, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. O tacão volta já. Amigo cão, cão, cão. Au, au, au. Eu adoro o meu cachorro. O que é isso? O gênero está descontrolado. Coloca a mão na cabeça, coloca a mão no joelho, coloca a mão no bolso, que essa você vai levar. Tá 30? Tá. Tá, tava. Tá 20. 20 as duas? Pronto. Eu tirei um zero pra quê? Zero, né? As duas por dois. Aí sim, hein? Menina, é sempre assim. O Sidney da Ultrafarma chega, o preço despenca. Preço caiu, aí subiu no meu conceito. Ultrafarma.com.br. A farmácia onde preço baixo faz muito bem pra saúde. Que legal, que é como já voltou. É isso aí, solta a cachorrada, ou melhor, a cachorrada já tá solta, né? Olha só, o nosso estúdio hoje tá bombando. Eu estou com o Luiz e a Juliana, eles são da Proteção Animal, e hoje vamos conversar com a gente um pouquinho sobre essa questão da vida de um protetor, como fazer pra denunciar um caso de maus tratos, né? Tem muita coisa boa, o papo hoje aqui vai rolar solto, né? É isso aí. Muito obrigada pela presença de vocês. Primeiro eu quero saber um pouquinho sobre o trabalho de vocês. Luiz, como é que você começou com essa proteção animal? Olha, eu já estou na proteção animal há aproximadamente uns 28 anos. Tá. Eu vi as pessoas maltratando os animais e a gente via que não se fazia nada perante as leis e tal. Aí eu fui pesquisar e tem um decreto desde 1934 que protege os animais. Todos os animais são tutelados do Estado. Daquela parte em diante nós começamos a fazer valer a lei da proteção animal. Tá, deixa eu só fazer um comentário que eu não fiz agora no começo. O Luiz e a Juliana são casados. Mas eu já fiz, na segunda, na primeira ou segunda temporada do programa Ultracão, eu fui até a casa do Luiz fazer uma reportagem. Na casa do Luiz, porque eles moram separados. É isso mesmo, Juliana? Por quê? É mais ou menos, tá? Agora a gente até que está ficando mais juntos. Tá. Porque assim, tem muito cachorro. Então assim, não tem como a gente morar junto. Esses, eu tenho cinco, nós temos cinco dentro do apartamento. E lá tem aquele monte. Então assim... Tem até um casal de porcos, né? Tem. Agora foram doados. Ah, foram doados? Foram doados para pessoas vegetarianas. Ai, finalmente. Não ia virar linguista. É, não, não. Então a gente mora juntos, porém separados, né? Um pouco na casa dele, um pouco na minha. Tá. E aí, bom, quando o Luiz descobriu, né, que existia esse decreto e tal, você começou a agir para fazer a lei funcionar? Exato. Nós começamos... Aí que a proteção animal se dividiu. Na parte de conscientização, fiscalização. E eu fiquei mais nessa parte de fiscalização. Então os animais que estavam sofrendo maus tratos, eles são amparados pela ONG de proteção animal, que eu também faço parte. E aí eu conduzo, junto com a polícia militar, essas pessoas para a delegacia, onde é feito um BO, o Boletim de Ocorrência, e essa pessoa começa a pagar criminalmente pelos atos que ele cometeu de maus tratos contra os animais. É um jeito de conscientização também, né? Você já deve ter visto de tudo, né, Luiz? Olha, infelizmente, nesses 28 anos, a gente carrega uma bagagem muito grande de crueldade contra os animais, né? E o importante é que quanto mais a gente divulga, mais as pessoas começam a divulgar essas atrocidades. E isso, de um jeito ou do outro, nos facilita a chegar até onde esses animais estão sofrendo maus tratos. Agora, Luiz, eu sei que existem exceções, como é o seu caso, né, o caso da Juliana, e de amigos de vocês que vão, que batem o pé, que brigam por justiça. Mas, no geral, você acredita mesmo que a lei funciona, Luiz? Olha, existe a lei, né, só que também existem outras leis que abrem e brecham para que essas pessoas não pagam como se deviam, como se devia que era preso, né? Mas pagam multa, deixa de ser um réu primário, ele é fechado. Então, quer dizer, nós fazemos a nossa parte, mas eu gostaria muito que o poder público deixasse de ser omisso nessa parte das proteções dos animais. Porque nós já temos estudo do FBI que diz que todas as pessoas que começam a maltratar um animal, eles vão ser, vão cometer este crime com as pessoas. De tanto é que todos os serial killers começaram. Começam com animais, né? Agora, sabe uma coisa que eu acredito, Luiz, Juliana, que seja a dúvida geral, a dúvida de todos? A quem recorrer? Né? Então, assim, existe muita confusão. Ai, tem um cachorro no caso, a gente vai mostrar um vídeo daqui a pouco, do Luiz, do casal aqui, eles resgataram um cãozinho que estava caído no esgoto, num córrego, né? Então, o cãozinho ficou por horas lá no córrego e tal. E aí, o Luiz, a Juliana, né, você estava também, mas no vídeo acho que você não aparece, né? Não, né, Gil, mas ela estava lá nos bastidores. E eles recorreram a muitas pessoas. Então, assim, a quem recorrer? É bombeiro? É o corpo de bombeiros? É a polícia militar? É o centro de zoonose? Quem que tem a obrigação de salvar estes animais, Luiz? Ó, específico neste caso, deste animal que estava no córrego, é função do corpo de bombeiro. Não tem, a gente liga pra 193, o corpo de bombeiro se nega, fala que é um cachorro e tal. Mas nós não podemos esquecer que o corpo de bombeiro, ele está pra salvar vidas, né? E, lógico, a prioridade é do humano. Enquanto eles têm alguma viatura disposta lá, eles vão mandar e tem que socorrer o animal. Olha, você falou uma coisa interessante. Viatura à disposição, porque eu, particularmente, acredito que vocês de casa também, nós gostamos muito do profissional bombeiro, né? Tem muita gente que tem certo receio com a polícia militar, porque a polícia militar, existem as milícias, existem as exceções, aqueles que querem manchar a imagem da corporação. Porém, o corpo de bombeiros, eles já são idolatrados pela sociedade, né? Eles são os nossos anjos da guarda. Eu, por exemplo, eu gosto demais, quando eu vejo, assim, um trabalho de uma equipe do corpo de bombeiros, se eu tivesse chapéu, eu ia tirar meu chapéu, porque eu acho, assim, fantástico. Fantástico, perdão. Agora, quando tem disponibilidade, você falou uma coisa interessante, será que o nosso corpo de bombeiros, né? Será que os batalhões, eles estão equipados, né? Porque, hoje em dia, o que os bombeiros mais socorrem? São motociclistas, né? São motociclistas que se matam aí, fazem aquelas tragédias, aquelas loucuras no meio do trânsito. Então, vai lá o bombeiro, tal, ele é que faz esse primeiro resgate, né? Então, eu vejo que eles estão muito ocupados com muitos motociclistas. Eu acredito, eu não tenho essa informação, não são dados oficiais do que eu estou falando, né? É um achismo, mas eu acredito que eu não estou muito por fora da realidade. Mas, eles estão muito ocupados com essas pequenas ocorrências e, às vezes, eles... Não é que eles não querem, mas realmente pode não ter uma viatura à disposição, não seria isso? Olha, seria. Só que, neste caso, por exemplo, esse cachorrinho já fazia dois dias que estava dentro desse corpo. Dois dias. E as pessoas ligavam para o corpo de bombeiro e eles, ah, vamos mandar uma viatura. Quando eu fiquei sabendo, eu fui até o local. Teve uma resistência do corpo de bombeiro. Aí, peguei... Mas essa resistência foi uma... Ah, passa a bola para um, para outro? Foi isso? É. É porque eles mandam ligar para o centro de controle de zoonose, para a proteção animal. E um simples do povo que não entende das leis, que não conhece, acredita que quem vai resolver isso são os protetores. É como o caso do cachorro. Você viu o caso do cachorro do carro? Que o Luiz estourou o vidro. Não, esse eu não vi. Mas eu já vi casos de cachorro que morreu dentro do carro, porque a moça foi fazer compra no shopping e largou o coitadinho lá dentro do carro, num sol, estalando lá e o bichinho morreu. Esse caso foi assim, ligamos para a polícia, ligamos para o bombeiro, ninguém apareceu. A hora que o cachorro deitou, quase morrendo... Isso é caso de polícia. Quebramos o vidro, e aí saímos como... Como vandalismo. Vandalismo. Ou seja, vocês quebraram o vidro para o cachorro não morrer asfixiado dentro de um carro, num calor de sei lá eu quantos graus, e aí vocês são os vândalos da história. E incrível neste caso, nós levamos o caso direto para a delegacia do meio ambiente, a delegada não reconheceu como maus tratos. O dono do cachorro não foi... Não, o dono do cachorro quando chegou, ele não quis saber do animal. A polícia amparou, ficou com pena. Gente, eu não vi esse vídeo, eu vou te convidar aqui outra vez, você gravou isso daí, Luiz? Tá gravado. Então tá, próximo programa você volta para mostrar esse vídeo. Mas agora nós vamos acompanhar o vídeo do Cãozinho, o vídeo foi feito pelo Luiz, tá? Então as tremidas aí não foram as nossas câmeras, não foi o Henrique, não foi o Tatão, não foi ninguém daqui. Foi feito pelo Luiz, mas nós vamos mostrar, porque... Eu não vou falar nada, mostra o vídeo, solta o VT Pernambuco. Nós estamos aqui no bairro da Penha, na Avenida Ticoatira. Nós recebemos uma denúncia que há mais de dois dias um animal se encontra no rio. E os moradores, as pessoas que respeitam os animais e os protetores da região, acionou por várias vezes o corpo de bombeiro, e parece que não teve resultado. Não, 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 não. Não, 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 não. Estamos ligando para o corpo de bombeiro. Eles são aptos a fazer este resgate. Soldado Américo, quem fala aqui é Luiz, eu sou da Proteção dos Animais. Eu estou aqui na Avenida Ticoatira, e tem um cachorro no rio, já vai fazer mais de três dias. Nós precisamos do apoio do corpo de bombeiro para resgatar este animal. Com quem eu estou falando? Soldado Ferreira. Soldado, aqui quem fala, como eu já falei, eu sou da Proteção dos Animais. O Centro de Controle Zonose não vai fazer a remoção deste animal. Já estou adiantando para o senhor. Está escurecendo, eu acho que este animal já vai fazer mais... Ok. 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 Com quem eu falo? Oi, sargento. Meu nome é Luiz, eu sou da Proteção dos Animais. Nós recebemos aqui um pedido da população, aqui da Zona Leste, que tem um animalzinho já há mais de três dias dentro do rio. Nós vamos ficar aqui cobrando a viatura da Polícia Militar, a guarnição do corpo de bombeiro. Já vai fazer mais de três horas. E pedimos o apoio da Polícia Militar e o corpo de bombeiro. O animalzinho ainda tem que ir para lá. O animalzinho está de cabeça abaixo, esperando o resgate. E quem deve fazer isso, se omite. Nós estamos agora ligando para a corregedoria. Estamos tentando de tudo para salvar a vida deste animal. Três dias nesta condição. Bom, já está escurecendo. Uma viatura esteve no local. Não foi o suficiente. Pedimos apoio de outra viatura. Mais policiais do corpo de bombeiro. Agora, resta esperar mais um pouco para que a gente possa retirar este animal. É isso. A população não pode se calar. Se ela se omitir, quem vai pagar são esses animais. E com a sua própria vida. E com a sua própria vida. E com a sua própria vida. Graças a Deus, conseguimos resgatar mais um animal. Graças a esse pessoal do Corpo de Bombeiro. Depois de três dias, este animal sofrendo um final feliz. É isso aí. Acabamos de ver o trabalho fantástico que esse casal faz. É triste. É revoltante. Mas, graças a Deus, nós temos quem faça isso. Olha, Luiz, Juliana. Eu quero muito que vocês voltem. Aliás, por mim, vocês viriam todos os programas, sabe? Todos os programas, vocês podem vir, mostrar um vídeo, mostrar um trabalho de resgate. Aliás, o convite está feito no ar, já, para não ter desculpa de não aceitar. Então, eu quero vocês aqui, todo o programa, a partir de agora, tá? E é o seguinte, eu sei que vocês têm essa ONG que precisa de ajuda, né? Para se manter. Qual é o site de vocês? É proteção animal? www.luiz.comz.com.br Certo. Quais os produtos que vocês vendem para ajudar aí na manutenção dos cães? Então, nós temos as camisetas da proteção animal. Deixa eu ver. Tem essa. Tem várias cores. Igualzinha que o Luiz está usando, né? Tem atrás também aqui um outro desenho. Tem a patinha. Mostrar aqui para o Henrique, ó. Essa é a parte de trás, tá, gente? Está o site do Luiz. Essa aqui é a frente da camiseta, ó. Muito bonita, muito bacana. É para você carregar no peito mesmo a mensagem. É para vestir mesmo a camiseta. Para vestir a camiseta, literalmente. Tá. Essa aqui é igual? Só muda a cor, né, Gil? É igual, só muda a cor. E você falou que também vocês trabalham com bijuteria? É, tem uma parte de bijuterias que a renda, que nem essas que eu estou, a renda é toda revertida para os animais. Certo. Tá? Muito legal. Então tá, www.luizproteçãoanimal.com.br. Continuem aqui, tá? Porque agora eu vou dar um recadinho sobre a revista Ultracão, que está demais. Ah, depois que eu falar da revista Ultracão, a gente vai falar sobre esse magazine de vocês. Segura um pouquinho. A revista Ultracão agora, olha, tem um boxer na capa, está fantástica. E olha, cada vez mais o Sidney Oliveira está selecionando reportagens fantásticas, maravilhosas para você. E tem mais, gente. Olha que bacana. Essa revistinha é grátis. Você quer a sua? Ligue para a Ultrafarma, 0prestadora 11 5591 1466, ou através do site ultrafarma.com.br. E faça seu pedido, que a revista Ultracão vai gratuitamente para a sua casa. E agora, eu quero conversar com a jornalista Stephanie Borchard, diretamente do núcleo de comunicação da Ultrafarma, para saber o que foi que o Sidney Oliveira selecionou para a revista deste mês. Olá, Stephanie, tudo bem? Oi, Pri, por aqui está tudo ótimo. Ainda mais porque tem revista da Ultracão nova. É a edição 16, que traz o boxer na capa, que é uma delícia, um cachorro maravilhoso, muito divertido e ótimo com as crianças. E para essa edição, claro, seu Sidney reservou umas matérias muito legais. Uma delas é sobre cão perdido. Pri, você sabe o que fazer se o seu cão se perder? A internet é uma ótima ferramenta. Leia Ultracão. Obrigada, Stephanie, um beijo para todos vocês aí que cuidam da parte de comunicação da Ultrafarma, a Marlicena, Helene Roncoleta, o Luiz, a Vanessa, todas, todos vocês sintam-se beijados, ou melhor, não por mim, por eles agora, lambidos. Por mim não, fica feio, né, Gil? Agora, vamos saber esse magazine aqui, ó, Luizinho. O que é isso daqui, Luiz? Conta pra gente rapidinho que a gente já está encerrando. Ok, essa aqui é uma revistinha que nós, todas as escolas que pedem, né, nós mandamos, então a professora fica um mês conscientizando aos alunos o respeito do direito dos animais. E no último dia nós vamos lá, entregamos a revistinha e o Jaimão e toda essa turma vai lá dar uma aula, brincar com as crianças. É uma conscientização da proteção animais. Com o maior prazer. Para a Lívia. Obrigada, Luiz. E o Ultracão fica por aqui. Críticas, sugestões, elogios, tá bom? Podem ser enviados para ultracão no arroba ultrafarma.com.br. Curta também a nossa fanpage no Facebook. Te espero até o próximo programa. Um grande beijo no seu coração. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Só os cachorros, panda. Uou! Tchau, tchau.